Música Abrimos este segundo bloco do TV Câmara Informa com o giro de notícias Música A Polícia Civil de Queiroz, sob o comando do delegado Paulo César Pardo Soares realizou operação para cumprir mandados de busca e apreensão e combater a criminalidade, em especial a localização de armas de fogo ilegal A ação policial resultou na apreensão de um revólver e 15 munições pequena quantidade de entorpecentes e dois pássaros da fauna silvestre O delegado da Delegacia de Polícia Civil de Queiroz informou que durante a operação desenvolvida após serviços de investigação foi apreendido uma arma de fogo entorpecente para consumo da pessoa investigada e animais silvestres A operação é uma deliberação do D-Inter 4 para que delegacias da Polícia Civil intensifiquem as investigações para apreensão de armas de fogo que são ilegais Música A Vigilância Sanitária de Pompeia está acompanhando técnicos da Defesa Agropecuária na busca por refúgios dos morcegos hematófagos A medida foi tomada depois que o município de Pompeia registrou casos da raiva bovina em duas propriedades rurais O morcego hematófago transmite a doença ao gado através da mordida Com isso, existe a suspeita de que há possíveis abrigos do animal nas proximidades das ocorrências Edgar Rissato, diretor da Vigilância Sanitária de Pompeia Irani Gouveia, veterinária do Centro de Controle de Zoonoses afirmaram que a força-tarefa está empenhada no município de Pompeia Música Gisele Maçoca chega trazendo a previsão do tempo para Tupã e cidades da nossa região Música Olá Rogério, a sexta-feira em Tupã não deve ter a presença das chuvas O clima tempo aponta para um dia de sol com poucas nuvens e temperaturas mais agradáveis A mínima será de 16 no começo da manhã Já a máxima atinge os 30 graus no período da tarde Em Lucélia, a sexta-feira também será sem previsão de chuva Porém as temperaturas estarão mais elevadas Os termômetros apontam para a mínima de 16 e a máxima chega a 32 graus Olha Rogério, em Marília a sexta-feira terá a presença do sol entre poucas nuvens Mas as temperaturas ainda seguem baixas A mínima é de 13 com a máxima não passando dos 28 graus Por hoje é só Eu volto amanhã com as informações do tempo para o final de semana Espero vocês, até lá Obrigado Gisele pelas informações sobre o tempo E o vereador Paulo da Farmácia confirmou a realização de um curso gratuito de Língua Brasileira de Sinais Libras para o mês de setembro em Tupã Acompanhe Durante sessão, o vereador Paulo César Soares o Paulo da Farmácia conversou com a TV Câmara e confirmou a realização em Tupã de um curso gratuito de Língua Brasileira de Sinais Libras que será oferecido gratuitamente por meio de uma parceria entre o Governo do Estado através da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Prefeitura O vereador confirmou a data e como se inscrever Então, nós temos a novidade Nós conversamos lá com Aracelis Costa e com Luiz Oberdan que eu tinha falado na semana passada e agora, dia 24 de setembro ele vai começar o curso já aqui na cidade de Tupã e termina no dia 5 de novembro e vai ser do horário das 8 ao meio-dia Todas as pessoas interessadas vai ser disponibilizado no site da TV Câmara ou qualquer pessoa que quiser fazer esse curso podem entrar em contato comigo ou com o assistente social Patrícia ou se não, com a doutora Thelma que eles vão disponibilizar o link via WhatsApp que vai ser pela plataforma Zoom Entendeu? Então, aí a gente coloca a disposição da população Esse curso vai ser iniciado agora no dia 24 e termina no dia 5 Será no sábado, das 8 ao meio-dia dois sábados seguidos Então, aí a gente está disponibilizando no site da Prefeitura e também, através da TV Câmara nós vamos disponibilizar o link para quem quiser acessar fazer o curso pessoas que trabalham em hospital creche ou alguém que tenha alguém, o ente da família que seja surdo e mudo para poder fazer esse acompanhamento do curso depois vai ter, como eu falei outra vez a provinha e depois dessa provinha as pessoas que forem aprovadas podem fazer um curso mais intensivo que também o governo de estado vai disponibilizar Pode procurar tanto eu ou o Erivelto no meu gabinete ou a Patrícia na Secretaria do Desenvolvimento Social e Direitos Humanos ou a doutora Telma, que é a secretária que eles vão disponibilizar o link para a pessoa que queira participar desse concurso É um curso muito importante não haverá custo e é produzido pelo governo de estado será online, uma plataforma a plataforma Zoom destinado a pessoas que querem ampliar o seu conhecimento, a sua forma de interação isso é muito importante hoje, cada vez mais se usa o intérprete de Libras nas ações que são realizadas se você tiver a oportunidade participe, obtenha as informações e aprenda mais uma especialidade mais uma maneira de interagir na sociedade e assim com essa informação nós chegamos ao final desta edição do TV Câmara Informa você de casa acompanha a nossa programação pelo canal 34.3 que é Sinal Aberto e Digital também por meio das nossas redes sociais obrigado pela sua companhia e até amanhã e até amanhã e até amanhã e aí Legenda Adriana Zanotto